Salve, Miltos! Beleza? Alexandre na área. Então, galera, olha só, eu tô fazendo esse vídeo aqui, nada mais justo até, né, pra poder agradecer a todos. Aí eu cheguei a falar também aí, falar não, escrever, né, na comunidade aí do YouTube, né, que o meu filho finalmente saiu, né, da UTI, graças a Deus. Ele ficou 28 dias lá, muita luta, muito choro, muita oração. E quero agradecer a cada um de vocês que lembraram da gente, nas orações e tal, torceram pela recuperação do meu filho. Falando um pouquinho mais detalhado, ele nasceu prematuro, né, nasceu de 35 semanas. Ele teve dificuldade de respirar, tanto que por isso também que ele precisou ir pra UTI, né, ele teve também a questão da infecção no sangue dele, minha esposa teve infecção urinária e acabou passando pra ele. Então, assim, foi uma série de coisas que aconteceu, sabe? Então, eu sou muito grato a Deus por ter me agraciado com meu filho e ao mesmo tempo também por ter deixado ele sair de lá com vida, com saúde, né, da UTI. Eu e minha esposa, a gente tá muito grato ao Senhor, né? E é isso. Eu tô aqui pra avisar pra vocês que, provavelmente, na semana que vem, não vou dizer essa semana, né? Porque, cara, é difícil, tá? Não é tão fácil assim cuidar de criança, beleza? Mas eu nunca pensei que eu fosse falar isso, cara. Eu tô feliz de ter que trocar a fralda dele todas as vezes, todas as vezes e na maioria das vezes, né? Enfim, a minha esposa, ela deixa o trabalho sujo comigo, né? Mas eu fico feliz, fico feliz. Fico feliz de trocar a fralda do meu filho. Cara, não só isso, de dar a madeirazinha pra ele também. Cara, é muito gratificante. Nunca pensei que eu fosse sentir algo assim. E, cara, a todo momento que o meu filho lutava na UTI, eu pensava, eu queria estar no lugar do meu filho, sabe? É muito bacana esse sentimento, assim, ser amor de pai e também, no caso da minha esposa, ela amou de mãe, né? É muito lindo e, realmente, é aquele negócio que eu sempre ouvi falar. A gente só entende mesmo aquilo que nossos pais sentem por nós quando a gente se torna pai ou mãe também. Então, cara, hoje eu sei o que os meus pais passaram comigo. Eu sei o trabalho, né? De certa forma, que eu dei pra eles. Meu irmão também, que eu tenho irmão. E eu sou ainda mais grato ainda aos meus pais também, né? Que eu sei que cuidaram de mim e tiveram aí as suas dificuldades. Família humilde, também não que eu seja rico, tem dinheiro. Não, não é o caso. Mas eu vim numa família muito humilde, financeiramente falando. Mas o que pode, de repente, ter faltado de dinheiro ou de brinquedos que eu queria ter e não tive, eu posso agradecer porque eu tive o principal, né? O cuidado, o amor, o carinho, né? Principalmente da minha mãe, que eu sou ainda mais chegado com ela do que com o meu pai. Não que eu não ame meu pai, eu amo muito meu pai também. Mas eu sou ainda mais grato também à minha mãe porque, por causa dela, eu aprendi a ter caráter também. Grande parte do caráter que eu tenho foi moldado também por causa dela. Então, eu sou grato a Deus pela mãe que eu tenho. Até pro meu pai também, eu sou grato também pelo pai que eu tenho. Sempre me ensinou a falar a verdade também, né? Enfim, gente, eu percebi isso. A gente consegue ser ainda mais grato aos nossos pais quando a gente, é claro, quando a gente ama os nossos pais. Eu espero que seja o caso de vocês quando a gente se torna pai. Então, assim, mano, eu... A partir de hoje, eu vou tentar... Tenta não, eu vou me dedicar. Porque tentar, enfim, é muito frágil. É muito fraco isso daí. Tentar, chega na hora que a gente não consegue. Eu vou fazer de tudo. Vou fazer a minha parte pra cuidar do meu filho, entendeu? Eu procurar sempre o melhor pra ele. Pra minha esposa, como eu já tenho feito. E, mais uma vez, eu tô falando isso aqui em agradecimento a vocês que lembraram de nós aí, tá bom? E só aguardem que o negão tá voltando, tá bom? E vou deixar vocês vendo aí um videozinho do meu filho, tá bom? Então, abraço, beijo, fiquem com Deus. E, bom, aguardem aí nessa semana aí ou na outra. Quem sabe eu já traga aí algum react ou vídeo conforme estava sendo feito antigamente, beleza? Eu vou retomar com o canal aí, não se preocupe. Abraço, vamos juntos, fui! Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Que bonitinho. Que bonitinho, pequenininho. Olha essa aí, sua bichocinha, gente. Que bonito fofo. Que bocinha, sua leitosa, gente. Olha só. Oi. Tá quase acabando, hein, final? Tá quase acabando, hein? Fica fortinho. É, tá certo, tá certo. E aí, mamãe? Deixa eu registrar nesse momento. Óculos quase caindo. Oi, gente, que bocinha.